Olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do chefe tutus hoje vou fazer um tutorial aqui bem simples para tentar arrumar esse controle remoto aqui tá no aparelho aqui que eu tenho aqui dá para ver aqui conectei ele no computador para dar um ganho de som aí só que ele não tá funcionando e esse aparelho aí tava jogado aí largado porque é um aparelho antigo mas ele tem umas caixinhas de som muito boas aqui ó dá para ver tá e o controle não tá funcionando então primeiro teste que eu fiz e é deu para não dá para anotar aqui ó que vazou uma pilha aqui já quando eu peguei ele tava assim assim as pilhas não dá para anotar ali que vazou então primeiro teste que a gente vai fazer essas pilhas eu sei que elas estão boas se você tiver um multímetro aí se quiser testar aqui o positivo embaixo em cima negativo embaixo o 1.6 se as filha são de são de 1.5 volts 1.6 são filhas novas então eu sei que as filhas estão ok vou colocar aqui tá para testar o controle como é que a gente faz não adianta só apontar para o aparelho pode ser que o controle não seja do aparelho correto pode ser que a pilha seja gasta você não sabe pode ser que não tem um multímetro para testar as as pilhas com um aparelho de celular você liga a câmera aponta aqui o controle para a câmera e aperta os botões e tem que aparecer a luz piscando ali que aqui tem um led infravermelho né e a câmera do smartphone ela é capaz de captar como não tem nenhum sinal é sinal que não tá não tá funcionando alguma coisa tem aqui então as pilhas eu sei que não é então eu vou abrir aqui ó para ter acesso né a parte interna geralmente esses controles aqui são só encaixados então com uma uma chave alguma coisa você vai forçando você consegue abrir aberto aqui antes de trabalhar nessa parte aqui eu vou dar uma olhada aqui ó vou conferir a a se tem algum problema aqui aqui porque dá para ver aqui que vazou bem ó e e quando vaza a pilha com o tempo vai enferrujar bastante aqui ó dá para ver que tá bem enferrujado então vamos ver se tá passando corrente aqui eu já tentei dar uma limpada aqui ó que tava bem sujo aqui ó eu raspei aqui para tirar aquela crosta da filha que vazou e talvez também pedindo contato conferir as pilhas eram novas e tal retom fiz o teste novamente novamente não adiantou aí com o multímetro você pode fazer o teste de de condução aqui ó e quando passa a corrente ele apita tá então vamos fazer o teste aqui ó por exemplo aqui ó se eu coloco aqui no início e no fim eu sei que tá passando a corrente então vamos fazer o mesmo teste aqui ó ali onde eu limpei dá para ver que aqui tá passando agora vamos ver se vai se tá fechando aqui é o contato né colocar aqui e aqui ó aqui tá o problema do controle ó tá vendo que não tá passando a corrente ó você toca em vários pontos aqui vamos testar aqui ó e aqui a parte ó bem bem danificada provavelmente tá tá interrompendo o contato então e quando você tenta remover essa essa parte aqui ó você vai ver se vai ver que vai aparecer o problema aqui ó é uma peça inteira mas dá para ver aqui ó que ela tá danificada houve uma corrosão mesmo após ter sido removido a pilha como não foi limpo ali com o tempo a ferrugem comeu ali ó o o então não passa mais o contato tem que fazer uma ponte aqui né com fio fazer uma solta daqui para cá que vai resolver o problema é isso aí é só uma dica aí para a manutenção de controle remoto tá bom até a próxima pessoal